E eu vou casar com o Pedro Ou com o Beni E eu vou fazer isso também Desce, 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 desce Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Para de falar que ele é seu Desce, 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 desce Talarica, tava sentando no macho da tua amiga Ela é da nada sem vergonha, gosta muito de dançar Do Didi para o tambor, ela pede pra não parar Tu na frente ou atrás, você hipnou na bunda Tu olha porra, bacena e fala assim A salarica, tava sentando no macho da tua amiga Desce, 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 desce Desce, desce, desce E você é talarica? Talarica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga quer amiga, anda, junta, bebe, junta E senta na mesma pica Essa é a Alícia, a triple borges faz sucesso com carnavino Eu vou ter que provar, saber que eu falho assim Calarica, tamo sentando no macho da tua amiga Eu falho assim, eu falho assim Eu falho assim, eu falho assim Eu falho assim, eu falho assim Você é talarica? Talarica é o caralho, quem divide, multiplica Tava sentando no macho da tua amiga Desce talarica Amiga, pé, amiga, anda, junta, bebe, junta E senta na mesma pica Ai, caralho